e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e finalmente chegou um carro no evento sazonal que dá para gente aproveitar no modo online essa maquilaria aqui no Forza Horizon 4 eu acho que era esse modelo aqui que a gente tinha lá um carro bom de manobra mas era muito fraco de velocidade agora esse carro que ele tá andando bem tanto em corrida de velocidade e em corrida de circuito também eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro a configuração de tonagem vou trazer algumas corridas online que eu tive a oportunidade de fazer ontem com esse carro eu tô impressionado com o desempenho dela antes a gente começar deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva e aproveita e olha na descrição do vídeo a lista de dicas do Forza Horizon 5 para você saber tudo que a gente está fazendo aqui no jogo e muito mais então estou aqui na parte de aprimoramentos onde eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro começando aqui pela conversão Olha só esse carro aqui eu coloquei o motor V12 tá segunda opção esse motor aqui ele é mais leve é mais rápido e por incrível que pareça a gente não vai precisar colocar um carro turbo aqui tá esse carro aqui conjunto de transmissão a gente vai utilizar a transmissão nas quatro rodas porque a melhor opção para esse carro tá esse carro aqui não dá bom fazer a versão tração traseira com ele então versão tração nas quatro rodas tem a mesma característica de tração traseira e com mais estabilidade o carro mais fácil para você controlar aqui na parte de aspiração não coloquei nada aqui embaixo atrás de mim tem um kit de carroceria eu coloquei aqui o dali best walker que dá mais aderência para gente o carro ganha mais aderência a gente não tem uma quantidade de peso muito elevada com esse kit de carro seria que ficou muito top nesse carro parece um carro de corrida aqui na parte da aerodinâmica aparência só dá para a gente colocar o aerofólio esse aerofólio aqui ele é muito bom ele é ajustável tem um do Forza que eu acho que não fica legal pneus e aros composto de pneu a gente está utilizando o pneu de rali nesse carro aqui porque o pneu de rali a gente reduz o nível desse carro esse carro aqui a melhor opção para ele é classe s1 tá a gente reduz o nível do carro ele ainda vai ter aceleração gs lateral lá embaixo a 97 km por hora 1,29 a 193 km por hora 1,53 aquela média que a gente já sabe né se você não sabe dá uma olhada na descrição do vídeo aí sempre estou colocando dicas na descrição do vídeo tem uma lista para você aproveitar então se inscreva no canal não se esqueça largura de pneu dianteiro não precisa a gente já atingiu a aderência largura de pneu traseira a gente pode colocar nesse traço nas quatro rodas aqui que a gente ganha aderência e o nível do carro não sobe dá para gente colocar mais peças estilo de ar infelizmente eu tive que colocar o pneu mais pesado tá não dá para a gente colocar uma roda bonitona porque senão ele sobra para classe s2 e esse carro aqui não é de classe s2 na classe s1 tá top conjunto de transmissão aqui tem uma pegadinha na transmissão eu coloquei uma transmissão de 10 marchas porque se eu colocar a transmissão normal ele nunca vai bater a meta que a gente quer tá os brincos estão fazendo com essa configuração então eu já pego uma base da galera que é mais experiente então esse carro que a gente sabe fazer o escaloneamento de marcha né então eu vou colocar 10 marchas nesse carro a gente vai transformar em 6 marchas depois eu vou te mostrar linha de transmissão não dá porque ele vai subir o nível diferencial sempre diferencial de corrida para gente regular na finagem plataforma e controle a gente vai colocar a suspensão de corrida e fosse um chassi não porque aumenta muito peso do carro e a gente não ganha muita coisa redução de peso a gente vai colocar redução de peso de corrida esse carro tá com 1250 kg um peso muito bom 800 de potência aquela média que a gente já sabe né naquela tabela aqui na parte do motor você vai colocar essas peças aqui menos arrefecimento de óleo eu acho que é arrefecimento de óleo aumenta o nível do carro mas o restante aqui você pode colocar todas as peças agora a gente vai para a parte de configuração de tonagem depois a gente vai para algumas corridas online para você ver o desempenho desse carro mas antes eu quero deixar o recado se você comprar overclock me marca lá no Instagram beleza se você quer ficar milhão aí para você treinar para você fazer seus estudos com um suplemento totalmente natural sem açúcar cheio de complexo B para você melhorar seu desempenho nos estudos no foco no treinamento o link está na descrição e usa o meu cupom beleza olha só pressão de pneu a gente não tá utilizando pressão de pneu muito baixa na casa de 1.6 a 1.8 1.9 testando o carro na pista escala de marcha você tá vendo aqui que esse carro tem 10 né só que olha só eu peguei a décima marcha e subi ela até ela chegar aqui na sétima eu coloquei 7 marcha nesse carro para dar uma marcha de segurança né mas eu acredito que esse carro aqui a máxima que vai chegar na casa dos 340 nas corridas de velocidade que a gente pega no modo online tá ótimo então o restante tá dessa forma aqui ó se você quiser copiar esses números aqui pode ficar à vontade se quiser fazer alguma alteração faça alinhamento aqui eu olhei a temperatura dos pneus tá gente já já sabe já tem dicas aí falando sobre achar isso aqui mas eu tô vendo que os carros da classe s1 você colocando aqui padrão uma 15 0,5 aqui os carros tá andando muito bem convergência padrão ângulo do caster padrão também 6 6,5 7 barra estabilizador aquele padrão que a gente utiliza desde o forza Horizon 4 se caso o carro não é muito molenga né se for muito molenga sobe um pouco mais aqui a dianteira na casa de 20 25 e deixa aqui essa configuração já mostrei sobre isso a parte das molas aqui eu tô deixando um pouco mais rígida tá na casa de 95 90 tô vendo que o carro tá tendo desempenho melhor aqui também eu tô subindo um pouco mais a diferença aqui ó o carro tá andando um pouco melhor tá mais firme nas curvas aqui na parte de aerodinâmica a gente tá seguindo outro padrão que é ali no forza Horizon 4 também que a gente deixar aqui você tá vendo que ele tá com aqueles números que a gente gosta de aceleração GS laterais e eu tô tirando toda a pressão aerodinâmica da traseira porque eu não vou ter muita pressão aerodinâmica traseira e o carro vai ter mais velocidade final e para ele ficar melhor nas curvas eu aumentei totalmente a pressão aerodinâmica da dianteira para quando eu fui entrar nas curvas ele entrar com mais segurança aqui no freio como ele aqui veio com frio de corrida né eu tô jogando 65% de equilíbrio para roda traseira que isso aqui tá investido tá e deixou equilíbrio normal diferencial que eu coloquei lá na hora das peças padrão também normalzera agora eu vou deixar as corridas online para você ver o desempenho do carro lembrando que eu não estou utilizando mais a trava no gatilho tá não estou utilizando mais agora eu tô mais no meu feeling sentindo a pressão do frio do carro depois eu vou fazer um vídeo falando falando mais sobre isso uma coisa é certeza meu tempo melhorou muito porque eu tenho que tomar mais cuidado então não tô feio tanto então se você tiver um tempinho para treinar aí sem a trava pode ficar à vontade também Beleza Vamos lá. 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 Vamos lá.